Chega de tagarelice e não se esbaforize, não digo nenhum mediotice, abeliodice, bisbilhotice, a história que vem aí foi o livro que disse. Nesse episódio, iremos conhecer um capítulo do livro Histórias de Sabedoria e Encantamento, que reúne contos de diversas culturas e países. Esses contos são recontados por Luggy Hoopton e ilustrados por Naomi Sharkey. Esse é um livro da editora Martins Fontes. A raposa curandeira Era uma vez uma menina que num dia muito frio caiu doente. Ela tossia muito e sentia tanta dor no peito que tinha dificuldade para falar e até para respirar. A mãe e o pai a aqueceram com cobertores e peles de animais, mas ela não melhorava. Ao contrário, piorava cada vez mais. O brilho de seus olhos se apagou e parecia que a vida estava abandonando seu corpo. Então o pai e a mãe foram procurar a velha curandeira, que se chamava Ovo de Pata. Ninguém sabia sua idade, mas era uma mulher muito, muito velha, com o rosto abarrotado e riscado de rugas. A velha ova de pato chegou e foi mancando até o lugar em que a menina estava deitada, à beira do fogo. Ela puxou suavemente as cobertas da criança, se debruçou, encostando o ouvido na pele sem cor de seu peito e escutou. Ficou um bom tempo escutando e o único som que havia no quarto era o ruído da respiração rápida e difícil da menina. Então a mulher levantou a cabeça e disse Estou ouvindo o som de uma raposa. Ela está cansada, correndo pela neve endurecida. Vai se arrastando e sua respiração é ofegante. Ai, pobre raposa! Tem uma longa caminhada pela frente. Está faminta. A cada poucos passos que ela consegue dar sobre o gelo, É esse o som que eu ouço no peito da menina. O pai se aproximou da velha e perguntou Ouça o ovo de pata, sou o caçador. Sairei pela neve para procurar a raposa e trazê-la até você. A mulher balançou a cabeça e disse Tudo bem, traga a raposinha até a aldeia. O pai da menina calçou a raquete de andar na neve e saiu. Atravessou a aldeia e foi andando pela neve branca e ofuscante. Fazia frio, muito frio. E ele viu pegadas na neve. Eram pegadas de raposa. Marcas de patas de raposa. Aqui o rabo do animal tinha varrido a neve. Ali suas patas tinham se afundado na crosta de gelo. O dia todo o pai da menina seguiu as pegadas. E um pouco antes de escurecer, ele avistou a raposa. Estava magra e cansada, correndo à frente dele pela neve. Lá na aldeia, a velha ovo de pata escutava atenta o peito da menina. Estou ouvindo o som da raposa. Mas agora o caçador está perto. Ouça os seus passos na neve. Ele avistou o animal. Sim, ele viu a pobre raposa. O pai da menina continuou andando. Até que a escuridão o impediu de enxergar. Então ele parou e fez uma fogueira. Agachou-se ao lado dela para se aquecer. E então viu os olhos da raposa brilhando no escuro. Ela tinha parado de correr e o observava. Na aldeia, a velha ovo de pata escutava atentamente o peito da menina. Estou ouvindo o ruído de chamas creptando. O caçador acendeu uma fogueira. A raposa está observando. Esta noite a menina vai ficar muito quente. Vai ter febre. O pai da menina passou a noite sentada à beira do fogo. Estava com frio e cansado. Mas não adormeceu. Ao amanhecer, saiu de novo em perseguição a raposa. Pobre raposa. Estava exausta, doente e fraca. Suas patas se afundavam na crosta de gelo. Chá, chá, chá. Na aldeia, a menina tossia, tossia. Chá, chá, chá. E o pai da menina conseguiu alcançar a raposa. Segurou-as nas mãos. Ela estava muito assustada. Por que me perseguiu? Por que me pegou? Estou doente e cansada. Agora me mate. Não consigo correr mais. O pai da menina sentia a magreza da raposa. Sentia seus ossos e seu coração bater. Não, ele disse suavemente. Não vou matá-la, raposinha. Preciso que você cure a doença de uma menina. E o pai, levando a raposa nos braços, atravessou a neve, rumando de volta para casa. Na aldeia, ovo de pata escutava atentamente o peito da menina. O coração dela estava tendo muito depressa. A raposa está assustada. O caçador a está carregando nos braços. Ele está voltando para casa. O pai levou um dia e uma noite para percorrer o caminho de volta. Quando chegou à aldeia, era de manhã. Foi direto ao encontro da menina, que continuava deitada à beira do fogo. A velha ovo de pata estava sentada ao lado dela. E a mãe da menina também. Ao ver o caçador, ovo de pata sorriu. E ruguinhas apareceram no canto de seus olhos. Dê-me a raposa. Dê-me essa raposinha. O homem entregou-lhe a raposa. Depositou em suas mãos aquele montinho de pelos inerte. Ela arrumou um lugarzinho bem aquecido para deitar a raposa. Sobre as peles e cobertores macios da cama da menina. Arranjem um pouco de comida. Um pouco de carne para a raposinha. A mãe da menina trouxe carne. E a raposa comeu. Comeu até não sobrar nada. Depois ela dormiu. Dormiu um tempão. A menina também dormiu. As duas dormiram. Ovo de pata ficou em silêncio. A menina e a raposa abriram os olhos na mesma hora. A velha disse. Tragam mais carne. Mais uma vez, a raposa comeu tudo. Agora, disse o ovo de pata, abram a porta e deixem a raposa ir embora. O pai da menina abriu a porta da tenda. O ovo de pata ajudou a menina a se sentar. A menina se debruçou sobre o braço da velha e ficou olhando a raposa. Viu a raposa farejar o ar e sair pela porta. Viu-a afastar-se da aldeia correndo pela neve. E à medida que o ruído de seus passos ia se tornando mais fraco, o mesmo acontecia com a tosse da menina. A raposa recuperou as forças. Ela corria, corria pela neve. A menina ficou em pé e andou até a porta. Sua doença tinha desaparecido. A raposa tinha desaparecido. O ovo de pata ficou em silêncio por um instante. Depois olhou para o pai e a mãe da menina. Respondam, disse ela. Foi a raposa que curou a menina ou a menina que curou a raposa? A mãe da menina pôs a mão no ombro da velha. Nenhuma coisa nem outra. Foi você que curou as duas. Ovo de pata riu e ruguinhas apareceram no canto de seus olhos. E assim a história chega ao fim. Mas não fique triste e nem comece a chorar. Afinal, uma história precisa chegar ao fim para a outra começar. A menina pôs a mão no canto de seus olhos. Tchau. Continua.